Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. O presidente interino Michel Temer participou de um encontro com o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, e com os secretários de Segurança Pública dos Estados. A reunião discute o Plano Nacional de Segurança Pública. Michel Temer disse que é necessária uma atuação conjunta da União, dos estados e dos municípios para combater as várias formas de violência. Eu acho que a violência, especialmente aquela que tem se dado ao longo do tempo, porque deu ciúma no Rio de Janeiro, mas o fato é que é uma violência permanente em relação à mulher, em todos os estados brasileiros. De fora parte ainda, outras espécies de violência que têm se verificado ao longo do tempo, como violência racial, violência homossexuais, enfim. A violência é sempre uma algo que deve ser banida. E para ser banida, num sistema federativo, importará certa e seguramente numa atuação conjunta da União Federal com os estados brasileiros. E até depois, Alexandre, depois da Constituição de 88, até mesmo no caso dos municípios, que tem a chamada Guarda Municipal, cuja função, na verdade, é guardar os próprios municipais, mas é evidente que guardando-as estará exercitando também uma presença ostensiva da segurança pública. Então, esta conjugação de esforços entre federação, entre a União, estados e municípios é fundamental para um tema que, dentre tantos, é claro que há outros que preocupam muito agudamente os brasileiros, não preciso dizer dos 11 ou 12 milhões de desempregados que hoje existem no país e que exigem medidas no âmbito econômico do maior vigor, da maior força, para que nós passamos a sair dessa crise. Mas a questão da segurança, eu diria que é uma coisa quase permanente. Na sequência, o ministro da Justiça falou e já adiantou algumas alternativas para combater a violência doméstica, como a assinatura de convênios para que policiais militares possam exercer atividades extras direcionadas à prevenção e investigação de crimes contra a mulher. Uma outra medida que eu quero discutir com os senhores, mas de absoluta importância, é a possibilidade de convênios específicos com aporte de dinheiro do governo federal para pagamento de diárias especiais, no nosso caso em São Paulo, que nós chamamos de DGEM e DGEC, para a polícia militar, naquela 12 e 36, poder exercer uma atividade extra, direcionada para essas manchas de violência doméstica e homicídios resultantes disso, por parte da prevenção. E por parte, depois da investigação, para as delegacias das mulheres, para que nós possamos fazer com essas diárias extras para cada um dos estados, metas de verdadeiro mutirão dos inquéritos em relação não só à violência doméstica, a estupros e homicídios. E agora nós vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com o João Pedro Neto, que tem as informações para a gente. João? Ô Jaime, olha, o governo confirmou que Carlos Higino, secretário executivo do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, vai comandar a pasta interinamente. Higino fica à frente do Ministério até que haja uma definição quanto ao nome do novo ministro por parte do presidente interino Michel Temer, e isso depois que Fabiano Silveira pediu para ser exonerado do Ministério. Essa exoneração foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. Jaime, uma outra informação é que o senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, vai ser o novo líder do governo no Senado. Aloysio Nunes é presidente da Comissão de Relações Exteriores no Senado, já foi deputado federal por três mandatos e em 2010 foi eleito senador da República. E, Jaime, aqui no Palácio do Planalto, o presidente interino Michel Temer segue cumprindo a agenda, depois de participar aí dessa reunião com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e com secretários de Segurança Pública aqui na sede do Ministério, aqui em Brasília. Michel Temer veio para o Palácio do Planalto, se reuniu primeiramente aqui no Palácio do Planalto com o presidente da Rede Record de Rádio e Televisão e presidente também da Abratel, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Luiz Cláudio Costa. Depois, Temer se reuniu com Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União. Na sequência, a agenda de Michel Temer tem encontros aí com o senador pernambucano Fernando Bezerra Coelho, do PSB, e depois com o senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo. Jaime, com você. João Pedro Neto ao vivo do Palácio do Planalto. Obrigado, João, pelas informações. E pelas redes sociais, o presidente interino Michel Temer afirmou que o programa Minha Casa Minha Vida é uma das prioridades do governo. Também pelo Twitter, Temer reafirmou a entrega de 432 moradias nesta terça-feira em Mato Grosso do Sul. E o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, registrou 8,6 milhões de inscritos. Mas esse número ainda pode aumentar com as confirmações das últimas inscrições. O número de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio em 2016 é mais de 10% superior ao do ano passado. E novas inscrições ainda devem ser confirmadas. Há um pique grande de inscrições de 8.647.000 inscrições e muito provavelmente com o atraso um pouquinho significativo do repasso do Banco do Brasil em função do feriado, muito provavelmente chegaremos a 8.800.000 inscrições confirmadas. Segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, o calendário do Enem 2016 está mantido. As provas estão marcadas para os dias 5 e 6 de novembro. Ele também afirmou que não haverá mudanças nas regras do exame e de outros programas da educação. Tenho procurado, a partir das entrevistas que eu tenho concedido, vi os meios de comunicação, tranquilizar os estudantes do Brasil e aqueles que se submeterão ao Enem 2016 e que o calendário está mantido e que nada será alterado. O que a gente quer é ter um Enem com sucesso, transparência e segurança para todos aqueles que estão diretamente envolvidos com esse grande projeto nacional. E a bandeira tarifária da energia elétrica vai permanecer na cor verde no mês de junho. Isso significa que não vai haver cobrança extra nas contas de luz. Desde abril, a bandeira tarifária está na cor verde. Este será o terceiro mês seguido sem cobrança extra. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, houve melhora no armazenamento de água nos reservatórios das principais hidroelétricas do país durante o último período de chuvas, entre novembro e abril. Além disso, houve o aumento de energia disponível, com a redução da demanda e a adição de novas usinas ao sistema elétrico do país. E atenção, viajantes, a Receita Federal reduziu o imposto para gastos com viagens internacionais. Com a medida, a alíquota do imposto de renda retido na fonte cai de 25% para 6%. Incide sobre remessas ao exterior feitas por pessoas físicas para cobrir gastos em viagens de turismo, negócios, serviços ou treinamentos, além de missões oficiais. A nova alíquota vale para gastos limitados a R$ 20 mil por mês. As regras são válidas até dezembro de 2019. Essa instrução foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde com o próximo Boletim de Notícias do Governo Federal. Fique agora na sequência em nossa programação com a apresentação do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, durante um debate na Câmara de Comércio França-Brasil em São Paulo. Acompanhe também as novidades nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Música 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 Música